O Novo Pernambuco Avança 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 É Paulo! O Novo Pernambuco O Novo Pernambuco Avança 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 Pernambuco, construímos essa estrada. O povo soube escolher e escrever nova história. Nossa gente é lutadora, é dela a maior vitória. Foi preparado o terreno e muito já se colheu. Pernambuco viu o acerto do rumo que escolheu. Agora vamos em frente, melhor ainda bem. Como o Pernambuco avança, traz o meio da esperança, dos sonhos que a gente tem. O futuro que queremos já está nas nossas mãos. É um fruto do trabalho que se faz com o coração. Com Paulo nós somos fortes, firmes com a força e a paz. É a dedicação que faz, que transforma e cria o novo. Que respeita e ouve o povo, que mostra do que é capaz. Com o 40 somos fortes, firmes com a força e a paz. É a dedicação que faz, que transforma e cria o novo. Que respeita e ouve o povo, que mostra do que é capaz. E em frente a gente vai, cuidando do que está feito e garantindo o direito de querer e fazer mais. Porque sabemos fazer e nossa terra merece. Com nosso trabalho cresce e vive os sonhos reais. Alô Pernambuco, em 5 de outubro, a juventude vai mostrar sua força. Vamos votar 40. Paulo governou. O novo Pernambuco avança. Simbora tirar o pé do chão. Agitarei. Vai, 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 vai. Quem tá com o Paulo dá um grito e levanta a mão. É um homem competente, é gente do povão. O seu decreto aqui, Pernambuco avança. Com o Paulo eleito. Tô com o Paulo porque nele posso confiar. O legado de Eduardo vai continuar. Vamos votar 40. Vamos Pernambuco, uma vitória. Avança. Um novo Pernambuco avança. Vamos votar. Paulo é 40, pode confirmar. 40, eu vou votar. E Pernambuco vai avançar. O crescimento vai continuar. Com o Paulo 40. Quem tá com o Paulo dá um grito e levanta a mão. É um homem competente, é gente do povão. O seu decreto aqui, Pernambuco avança. Com o Paulo eleito. Tô com o Paulo porque nele posso confiar. O legado de Eduardo vai continuar. Vamos votar 40. Simbora Pernambuco, uma vitória. Avança. Avança. Novo Pernambuco avançar. Vamos votar. Paulo é 40, pode confirmar. 40, eu vou votar. E Pernambuco vai avançar. O crescimento vai continuar. Novo Pernambuco avançar. Avança. Novo Pernambuco avançar. Vamos votar. Aula é 40, pode confirmar. 40, eu vou votar. E Pernambuco vai avançar. O crescimento vai continuar. Sai do chão. Avança. Novo Pernambuco avançar. Vamos votar. Aula é 40, pode confirmar. 40, eu vou votar. E Pernambuco vai avançar. O crescimento vai continuar. O Paulo é 40. É isso aí, meu povo. Em 5 de outubro, o Pernambuco é Pauvo 40. O novo Pernambuco avançar. Pauvo 40. A pesquisa saiu, viu? Pro lado de vocês o melão enramou. Porque Pauvo tá na frente e é 40. Pula, pula, pula... Pula, pula, pula... A pesquisa chegou e o melão enramou. Pula, pula, pula... Vira, vira, virou, a pesquisa chegou e o melão enramou Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 é 40 pra ganhar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 é 40 pra ganhar O voto é certo e o povo é consciente A pesquisa já virou, é Paulo que tá na frente Eu voto certo, eu voto para ganhar Vote certo, vote justo, no 40 eu vou votar Então pula, 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 pula Pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar Então pula, 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 pula Pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar O voto é certo e o povo é consciente A pesquisa já virou, é Paulo que tá na frente Eu voto certo, eu voto para ganhar Vote certo, vote justo, no 40 eu vou votar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar Salve, salve meu Pernambuco Dia 5 de outubro, eu voto 40 Eu voto em Paulo Câmara pra governador O legado de Eduardo tem que continuar Não que vamos E o 40 sobe, tá subindo, hein Vamos à vitória Paulo Câmara é governador Eu disse é Paulo Câmara e a galera vai votar É legado de Eduardo, então vamos continuar E eu vou junto com o 40, vou aqui e acolá É pedido de Eduardo, então vamos apoiar Eu vou te convidar para votar no Paulo Câmara 40 E o 40 sobe, 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 sobe E o outro lado desce, desce, desce E o quarenta sobe, 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 o outro lado desce Enquanto o quarenta sobe, o outro lado está descendo Vamos que vamos, Paulo Câmara, rumo à vitória Eu disse é Paulo Câmara e a galera vai votar É legado de Eduardo, então vamos continuar Vai deixar E eu vou junto com o quarenta, vou aqui e acolá É pedido de Eduardo, então vamos apoiar Eu vou te convidar para votar no Paulo Câmara quarenta E o quarenta sobe, 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 e o outro lado desce, desce, desce E o quarenta sobe, 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 o outro lado desce, desce, desce E o quarenta sobe, 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 o outro lado desce, desce, desce E o quarenta sobe, 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 o outro lado desce, 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 desce É quarenta, é Paulo Câmara, não vamos desistir do Brasil O legado de Eduardo tem que continuar Vamos à vitória, vamos que vamos É quarenta Música 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 Música